Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter João Pedro Neto sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, João Pedro, é com você. Boa tarde. Oi, Roberto. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso, Roberto. O presidente Michel Temer está aqui em Brasília, cumpre a agenda nesta segunda-feira. Tem uma série de reuniões, está realizando uma série de reuniões ao longo do dia. Pela manhã ele já recebeu aqui no Palácio do Planalto o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a ministra da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça, também se reuniu com o presidente da Embraer, o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. E na última audiência do dia, agora já no começo da tarde, o presidente teve uma reunião com diversos ministros, entre eles o ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, também o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, ainda o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho e também o secretário executivo do Ministério da Saúde, que é o Antônio Nardi. Agora, por enquanto, são essas as informações aqui do Palácio do Planalto, da agenda desta segunda-feira, Roberto, mas a gente lembra que ontem o presidente Michel Temer esteve na Argentina, esteve em Buenos Aires, participou da abertura da conferência ministerial da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que está acontecendo lá na capital da Argentina. No encontro, o presidente assinou, junto com representantes de outros 10 países da América Latina, assinou um acordo que reforça o compromisso dessas nações contra as barreiras comerciais na região, portanto, pretende promover as relações bilaterais aqui na América Latina. Depois de participar da abertura dessa conferência, o presidente conversou com os jornalistas e destacou também a necessidade de se fazer a reforma da Previdência aqui no Brasil. Ele disse que a reforma está indo bem e que a expectativa é que a discussão do texto comece nesta semana no plenário da Câmara dos Deputados e que a votação ocorra em primeiro turno já na próxima semana. O presidente lembrou ainda que tem mantido conversas aí com parlamentares e com partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados e que, inclusive, vários deles já fecharam questão a favor da reforma. Vamos ouvir, então, um trecho dessa entrevista do presidente Michel Temer. Vamos ouvir. Estão todos entusiasmados para o eventual fechamento da questão. Então, eu suponho que talvez seja possível, mas se não for, nós vamos encerrar a discussão ainda neste ano e esta matéria da Previdência não vai parar. Se não for neste ano, será no início do ano que vem. E em meio às expectativas sobre a votação da reforma da Previdência, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República participou nesta manhã de um debate em São Paulo. Além do ministro, o encontro promovido pelo jornal Estado de São Paulo teve participação de economistas e especialistas no setor. Na avaliação de Moreira Franco, a reforma é necessária porque, entre outros motivos, vai ajudar a acabar com privilégios e garantir a confiança dos investidores no Brasil. Com a reforma da Previdência aprovada, por ser o problema fiscal mais grave do país, nós poderemos ter, ano que vem, o início de um ciclo virtuoso, porque a confiança aumentará, vai-se poder fazer projeções usando a aritmética nos próximos anos somado, as outras iniciativas, as outras reformas estruturantes feitas pelo governo, como, sobretudo, a fixação do teto e a revisão do teto daqui a 10 anos, vai-se ter condições de fazer projeções que indicam uma saúde fiscal, coisa que não temos e não vivemos, não sentimos há muito tempo. Isso vai gerar uma confiança dos investidores. Isso vai permitir que os projetos de médio e longo prazo, que começam a ter que funcionar hoje, a mobilizar investimentos agora e, consequentemente, a gerar empregos imediatamente, nós vamos tê-los com mais abundância. Olha, para quem não sabe, são necessários de 50 a 100 litros de água por dia para atender as necessidades básicas de saneamento e de saúde de uma pessoa, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Em 2002, o Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais adotou regras que prevêem que todos tenham água suficiente, segura e financeiramente acessível. Um seminário internacional em Brasília reúne ambientalistas e especialistas no tema e discute o uso da água como direito humano. O acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU. E pela primeira vez, o Judiciário Brasileiro foi chamado à discussão. O Ministério Público não só atua na persecução criminal contra aqueles que estão devastando, por exemplo, a Amazônia, que é um projeto desenvolvido hoje, que foi aqui anunciado, mas ele atua também na defesa dessas populações, dos atingidos por barragem, daqueles que não estão sendo vistos em todo o país e em todo o mundo nessa violação permanente do direito ao meio ambiente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, são necessários por dia de 50 a 100 litros de água por pessoa para garantir as suas necessidades básicas e promover a saúde. Mas o grande desafio agora é garantir esse direito juridicamente. Atualmente, o Brasil detém 12% da água doce do planeta. A escassez da água, que é um bem finito, começa a preocupar não só o país, mas o mundo. Por isso, a presidente do Conselho Nacional do Ministério Público garante que o debate sobre a água e o seu uso está entre as prioridades no Ministério Público e defende penas mais elevadas a quem cometer crimes ambientais. Os juristas e os ambientalistas são muito importantes para mudar a frágil, e quero acentuar a frágil situação atual. As leis que protegem os recursos hídricos são muito pouco conhecidas e são também estabelecidas de modo a proteger basicamente a propriedade e o controle da água, não para ampliar o direito à água. O encontro desta segunda-feira no Conselho Nacional do Ministério Público é uma preparatória para o Fórum Mundial da Água, que acontece a cada três anos com o objetivo de aumentar a importância da água na agenda política mundial e promover discussões e formulação de propostas concretas para os desafios relacionados aos recursos hídricos. Será a primeira vez que o maior encontro mundial sobre água vai acontecer no Hemisfério Sul, de 18 a 23 de março de 2018, em Brasília. Existem problemas relacionados com o uso da água que nem a lei ambiental e nem a lei das águas ainda foram capazes de regulamentar. E esse é um dos assuntos que nós gostaríamos de trazer aqui para esse debate. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto